MÚSICA 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 Maria, vem Diela, vem Vem ama-nos a Jesus E dizem, Enseñame, amarei, como não lhe abastei, Maria vem, que levante a minha mão a Jesus. Enseñame, amarei, como não lhe abastei, Maria vem, que levante a minha mão a Jesus. E em tua fé, o que nos guardou, tu viste tosir ao Espíritu de Deus. E em tua fé, o que nos guardou. Maria vem, que levante a minha mão a Jesus. Enseñame, amarei, como não lhe abastei. Maria vem, que levante a minha mão a Jesus. Maria vem, que levante a minha mão a Jesus. Enseñame, amarei, como lhe abastei. Tu viste tosir ao Espíritu de Deus. E em tua fé, o que nos guardou. Maria vem, que levante a minha mão a Jesus. Enseñame, amarei, como lhe abastei. Amarei, como lhe abastei. Amarei, como lhe abastei. Amarei, como lhe abastei.